O que é ser padre para você? Quando nos colocamos a serviço através da igreja, na celebração dos sacramentos, seja ele do batismo, da confissão, da eucaristia, quando o padre diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando na confissão diz, eu te absolvo dos teus pecados, no matrimônio, o que Deus uniu, ninguém separe, e de modo muito particular na eucaristia, dizendo, isso é meu corpo, isto é o meu sangue, é um momento de muita alegria para todos nós, no sentido de que aproximamos as pessoas de Deus e assim levamos as pessoas também a Deus. Trata-se de uma via de mão dupla, o padre, ele representa, ele celebra e ele administra os sacramentos na pessoa do Cristo, portanto, Deus que se aproxima do seu povo. Por isso, ser padre significa também uma doação muito grande, muito generosa, não algo extraordinário, mas que no cotidiano do dia a dia se faz uma verdadeira entrega às pessoas, tendo presente aquilo que também Cristo fez por cada um de nós. Em determinado momento da vida, eu não consegui mais dizer não à vontade de Deus, Deus me chamando, Deus me convidando, e eu por um tempo lutei contra isto, lutei contra Deus, digamos assim, mas Deus venceu e a partir do momento que eu disse sim, tudo começou a mudar e hoje posso estar aqui para dar esse testemunho e dizer que quando nós respondemos positivamente aos apelos de Deus, à vontade de Deus, tudo é mais feliz na nossa vida. Então, desejo que a minha vida, o meu dom sacerdotal, seja inspiração para outros jovens, crianças, adolescentes, pessoas, né? De modo geral, se o meu dom sacerdotal pode inspirar alguma família, que bom. Mas eu gostaria que, nesse dia de São João Maria Vianney, nosso padroeiro, nesse dia do padre, o meu trabalho, o meu jeito de ser, minha dedicação, o meu sim, né? A minha resposta positiva à vontade de Deus seja um testemunho para que outros queiram também. Então, o padre é o homem que prega a palavra de Deus. Mas não é só pregar a palavra, é agora conduzir as ovelhas. É um pastoreio. O pastor conduz as ovelhas. O padre, numa paróquia, é um pastor também. Mas um pastor da palavra de Deus, que conduz as ovelhas pelo bom caminho. E esse bom caminho é o caminho que nós aprendemos na igreja. Caminho que se abre com o batismo. A gente é batizado, se torna membro do povo de Deus e vai depois levando esse grupo de pessoas batizadas para o aprisco final, que é o paraíso. E se a pessoa ainda não está naquele rebanho verdadeiro, procura com sua palavra, com seu exemplo, com a sua missão, conquistar essas pessoas para Jesus. Então, homem da palavra, o homem que faz a ação da pregação, e ainda, eu diria, é o homem da caridade. Aquele que dá a sua vida para fazer as outras pessoas se tornarem também felizes. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu entrei no seminário, eu não tinha consciência de que um dia eu seria padre, de que um dia eu estaria no altar, celebrando a Santa Missa, atendendo as pessoas, ajudando as comunidades, mas Deus já sabia. E com o tempo, Ele foi me preparando. Eu fui amadurecendo, fui estudando, crescendo fisicamente, crescendo espiritualmente, intelectualmente, na minha vida de comunidade. E fui compreendendo de que Ele tinha me chamado para um serviço muito especial. Um serviço em favor das pessoas, em favor da igreja, mas um serviço que me faz feliz como homem, como cristão. E por isso, o sacerdócio, para mim, é uma resposta minha ao amor de Deus, que primeiro me amou, que primeiro se lançou ao meu encontro. E por isso, como resposta generosa, foi o meu sim. Não como um mérito ou uma graça especial de Deus na minha vida, mas eu, sem nada a merecer. Deus se olhou e se agradou e por isso me chamou. Eu, preparado pela igreja, para os meus formadores, de forma generosa, vou respondendo a esse chamado. E depois de 12 anos de seminário, 12 anos de formação, de estágio pastoral, de estudos, a igreja me ordena, padre, para que eu estivesse a serviço de tantas pessoas, de tantas comunidades, de tantas realidades, para anunciar aquele que me chamou. Aquele que me chamou a vida, aquele que me chamou ao sacerdócio, aquele que chama cada um a viver de forma bela o amor, como ele mesmo viveu. O ministério sacerdotal, para mim, representa o grande sentido da minha vida. A resposta que Deus deu à minha existência. E esse sentido da vida está a partir do momento que nós fazemos aquilo que nós amamos e fazemos com amor. cada pessoa que eu acolho, cada pessoa que eu atendo, cada missa que eu celebro, isso eu faço com amor e através daquele que recebe o sacramento, ou a minha presença, eu sinto a presença de Deus. Eu sei que fui criado por Deus para ser padre. Não consigo me imaginar numa outra vocação nesse sentido. Digo isso com sinceridade e coração. A minha história vocacional foi permeada por sinais do amor de Deus em meu favor para que eu pudesse estar também em favor das pessoas que mais necessitam. Desde o momento em que entrei no seminário na Senhora de Fátima, eu senti esse carinho, esse conduzir de Deus com tantos colegas que por ali passaram. Na minha turma, quando entramos, éramos em 35, mais ou menos, na nossa sala. Eram cento e tantos no seminário, e desses 35, cinco ficaram sacerdotes. Quanto bem foi feito através do ministério desses homens, como de outros também que deram sim a Deus. Se você me perguntasse se eu pudesse começar de novo, eu teria que dizer que sim. Começaria da mesma forma, seguindo os mesmos passos do Senhor. E digo isso não como uma forma decorada, mas como qualquer certeza no meu coração. Há 36 anos, sirvo à igreja. Tinha grande missão, a grande vocação. Quando o menino sempre olhava com muito carinho, perguntava para a mãe, eu gostaria de ser padre. Ela me levou ao seminário com a pastoral vocacional. E durante esses 36 anos, cada ano tem uma surpresa. A vocação nunca envelhece. Sempre tem novidades. Os sonhos do início, eles vão se transformando. Porque cada vez mais, nós vamos descobrindo o grande amor com que servimos ao reino. Jesus sempre nos encanta, sempre com o novo, sempre com a esperança. Cada dia, ele nos desafia. E esse desafio nos mantém vivos, fortes, atuantes. E aí e Tchau, tchau.